Polícia deflagrou a operação Caminho Seguro e desarticulou o local onde se via para exploração sexual de adolescentes, onde? Em Santa Rita, Águia ao vivo. Rota da Notícia, com Vinícius Henriquez. Vinícius, no dia 2 de maio, houve essa operação para desarticular aí essa máfia, né, dessas pessoas que vinham aí usando adolescentes para prostituição. A delegada Andréa Melo conduziu retirar uma adolescente de 16 anos de idade que estava sendo explorada. Vamos acompanhar a delegada que trouxe mais informações. Foi deflagrada, no dia 2 de maio do corrente ano, a operação Caminhos Seguros, oriunda do Ministério da Justiça, por parceria com vários estados da federação. E a Paraíba é um deles. Então, desde o dia 2 de maio, que nós estamos intensificando as ações em combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Numa dessas ações, na data de ontem, nós fizemos algumas abordagens em bares e postos de gasolina aqui no estado, principalmente na região de João Pessoa e Santa Rita. E foi verificado em uma denúncia que nós já estávamos investigando do 197, que é uma denúncia da Polícia Civil do estado da Paraíba, que estava vendo em um bar localizado no bairro de Tibirinha, em Santa Rita, a exploração sexual de adolescentes. Além de lá, que seria um ponto de venda de drogas. Foi verificar a varacidade da denúncia e uma adolescente foi resgatada, uma adolescente de 16 anos, e os proprietários do estabelecimento foram presos em flagrante. Olha, Vinícius, essa operação que vem acontecendo é para evitar que crianças e adolescentes sejam prostituídas. E a justiça vai continuar assim com essas operações no Brasil, e sem sombra de dúvidas, é apoiada por todas as autoridades competentes. Eu volto aos estúdios. Que lamentável, né, rapaz? Que lamentável, né?